Neste vídeo, vou apresentar para vocês pequenas delícias espanholas, pintos morunos, espetinhos de carne marinados em uma mistura de temperos e grelhados. Eles são frequentemente servidos com uma parte de uma seleção de tapas espanholas, acompanhados de pães, molhos, como por exemplo o molho aioli, o qual eu vou compartilhar hoje aqui no canal com vocês. Querem aprender todo passo a passo? Então, bora lá! Para os espetinhos, vocês vão precisar de 500 a 600 gramas de carne de porco, duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de suco de limão, dois dentes de alho, temperar a gosto com cominho, páprica, coentro desidratado e moído, orégano, sal e pimenta do reino e espetinhos como estes, os quais eu estou usando ou palitos para churrasco. Ingredientes para o molho aioli, uma gema, uma pitadinha de sal, suco de limão a gosto, meia xícara de azeite de oliva de boa qualidade, temperar a gosto com os seguintes temperos, páprica defumada, páprica e pimenta caiena, de um a dois dentes de ar. Para acompanhar os espetinhos, dois limões. Primeiro cortar a carne de porco em fatias meio que grossas. Cortá-las ao meio e logo em seguida em curos. E assim com toda a carne. Para marinar a carne, juntar primeiro o suco de limão, azeite de oliva, alho moído, adicionar cominho, coentro, páprica, orégano, sal e pimenta do reino a gosto. Misturar todos os ingredientes da marinada. Acrescentar a carne de porco à marinada. Misturar bem. Cobrir o recipiente com papel filme e levar à geladeira por pelo menos duas horas, ou da noite para o dia. E durante o processo de marinada, mexer a carne de porco, de uma a duas vezes. Para o molho aioli, em um recipiente, adicionar uma gema, o sal e, por enquanto, uma colher de chá de suco de limão. Usando um mixer, misturar. Assim que a cor começar a escurecer e depois clarear, regar com fio de azeite de oliva pouco a pouco e continuar batendo. Até ficar o molho cremoso. Logo em seguida, despejar o suco de limão o quanto necessário e bater novamente. Temperar a gosto com páprica defumada, páprica e pimenta caiena. E por fim, o alho. Mexer novamente e ajustar os temperos conforme necessário. Caso vocês queiram, o aioli pode ser preparado com o dia de antecedência. Assim vai ficar muito melhor em questão de sabor. Finalizar com páprica e pimenta caiena a gosto. Antes de servir os espetinhos, cortar os limões em pedaços e reservar. Agora é hora de montar os espetinhos, um a um. Quero ressaltar que para esta receita eu fiz com carne de porco. Que geralmente é feito assim e servido na Espanha. Porém, há outras opções. Com frango ou com cordeiro. Fica a critério de vocês. Neste momento, grelhar os espetinhos em uma frigideira, como eu fiz. Ou na churrasqueira. Grelhá-los por alguns minutos e manter virando. Para dourar por ambos os lados. Após prontos, deixar descansar por alguns minutos. E depois, servir com o molho aioli. Anteiramente preparado. Este molho espanhol pode ser acompanhado em outros pratos. Como por exemplo, fritas, sanduíches, legumes ou frutos do mar grelhados. Há inúmeras opções. E ele é muito bom. E este aperitivo espanhol, além do molho aioli. Pode ser servido, como dito antes, com pão. Fica delicioso. Receita completa, logo abaixo na descrição deste vídeo. Vejo vocês na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri